Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. O atacante voltou para o Timão em junho de 2020, após duas temporadas no Japão. Porém, Ju tinha vínculo com o Nagoya Grand Puz até o fim de 2021, meses antes de se transferir ao Corinthians, se desentendeu com os japoneses. O clube alega ter havido abandono de emprego do atacante e, por isso, não só suspendeu os pagamentos a ele a partir de abril, como também entrou com uma ação na FIFA pedindo uma indenização referente ao valor restante do contrato até dezembro. O desentendimento de Ju com o Nagoya Grand Puz começou em fevereiro de 2020, quando o jogador machucou o joelho esquerdo. O treinador do Nagoya entendeu que Ju tinha que ficar no Japão, mesmo com o clube fora para a pré-temporada. Só que os fisioterapeutas e médicos viajaram com o time, estavam fora do país. O Joe entendeu que não iria se recuperar bem, precisava de uma fisioterapia que fizesse efeito e veio ao Brasil se tratar no Flamengo. Ele custeou a viagem para ter um tratamento melhor, explicou Breno Tanuri, em entrevista ao GE, ainda em 2020. Semanas depois, Joe voltou ao Japão com Cláudia, esposa dele, mas não foi relacionado para as duas primeiras partidas da temporada. Na sequência, o campeonato local foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. O Nagoya Grand Puz havia liberado os atletas para ficarem em casa, mas não para deixarem o Japão. Assim, semanas depois, Joe foi avisado pelo clube de que seu salário estava suspenso. Segundo o advogado de Joe, o atacante respondeu essa notificação e explicou o motivo da volta ao Brasil. As alegações, porém, não foram suficientes para convencer os asiáticos. Ele tinha que receber entre o final de abril e o começo de maio um bônus de um milhão de dólares, previsto em contrato. O que acontece é que, quando ele fala para o tradutor, numa quinta noite, que voltaria ao Japão na segunda-feira, os diretores mandam uma notificação para o Joe no dia 2 de maio falando que o contrato estava rescindido. Se ele volta para o Japão, o Nagoya teria que pagar os salários e essas luvas de um milhão de dólares, revela Tanuri. Ele deixou os filhos no Brasil com os avós. Só que começou um zum 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 de que os estrangeiros não poderiam sair do Japão. Quando falaram que seria fechada a fronteira, o Joe disse, eu preciso voltar. Isso foi em abril. Então, eles voltaram ao Rio de Janeiro contra o advogado. O advogado de Joe concorda que o atacante poderia ser punido pela volta ao Brasil, mas alega que não havia justificativa para o rompimento de contrato. Breno Tanuri afirma que o atleta não perdeu treinamentos e nem havia motivo para tanta pressa, visto que o campeonato local só seria retomado no mês seguinte. Após deixar o Nagoya, Joe assinou o contrato de três anos e meio com o Corinthians. Por isso, a FIFA entende que o clube tem de ser solidário e bancar a indenização. Tchau, tchau. Tchau, tchau.